Vem aí! Semana Nacional das Famílias! A Pastoral Familiar e a Paróquia São Pedro e São Paulo convida você e sua família a participarem deste momento especial em nossa paróquia, com o Quarto Encontro das Famílias, dias 16, 17 e 18 de agosto. Venham participar deste momento especial que está sendo preparado com muito carinho para receber você e toda a sua família. Louvor, adoração e pregações com convidados especiais. Davidson Silva, da Comunidade Shalom. Frei Wilter Malveira, do programa Papo de Família, da Rádio Dom Bosco. Participação dos missionários Daniel Silveira, Fernando Carvalho, José Daniel e Paulinho do Terço. Encerramento com a Santa Missa, presidida pelos padres Gilvã Manuel e Jânio José. Venha participar com sua família desta chuva de graça. Quarto Encontro das Famílias. Apoio. Paróquia São Pedro e São Paulo, trabalhando e defendendo o bem mais precioso que Deus criou, a sua família.